Olá pessoal tudo bem? TVzinha OC não liga pessoal, não estava ligando na verdade, a gente ia ligar ela, ficava o LED azul e voltava para stand-by imediatamente, voltava a ficar vermelho. O que eu fiz nessa placa aqui pessoal foi a substituição dos capacitores, que do secundário estavam ruim, em 1000x25, 470, tem outro aqui acho que é 220, fiz a substituição desses capacitores também notei que a placa, tem um regulador zimbia aqui, que esse regulador estava com a tensão alterada, passei 3,3 e estava quase 5 volts, fiz também a substituição do mesmo, beleza? Então é isso aí, confira a placa, confira os capacitores que o problema pode estar relacionado a essas duas placas na verdade, placa da fonte e placa principal, beleza? Os principais problemas causados por esses capacitores vai ser justamente você não conseguir ligar a TV, conforme eu citei anteriormente, tentar ligar e ela voltar para stand-by, e principalmente quando ela está desligada já há algum tempo, quando os componentes estão resfriados, né? Esse é o problema principal causado pelos capacitores alterados, certo? E o principal problema causado pelo regulador pessoal, por esse regulador aqui é, muitas vezes a TV você não consegue desligar, certo? Ela está funcionando lá, você vai desligar, não desliga, só desliga para você puxar da tomada, muitas vezes trava também, todas as funções, no caso não só de desligar, muitas vezes também a TV a TV fica sem som também, por causa desse regulador, e também por causa desses capacitores também, né? Acontece também. E vários outros probleminhas causados também por esse regulador alterado, né? Então, se ele estiver dando mais de 3,3 volts, faça a substituição dele, fica aqui embaixo. Pronto, pessoal, TVzinho aqui depois de trocada aqui, todos os componentes aí que eu citei para vocês anteriormente, ó, TVzinho ligando, normal, né? Olha só os componentes que foram substituídos. Tá vendo aí, galera? Agora vamos colocar aqui no vídeo para a gente ver, né, a imagem dela, né? Show de bola, galera. Então é isso aí, pessoal. Se tiver gostado da dica, deixa um like, compartilha com os amigos, verifique se você já é inscrito, se você não for inscrito, se inscreve e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal Eletrônica, o Beneval. Valeu! Ainda não tenho boleto para pagar, nem preciso...